Infância feliz, né? Você conseguiu chegar onde você queria, conseguiu o apoio dos seus pais para então se tornar um músico, conseguiu ingressar bem nesse meio, conheceu pessoas influentes. Como é que foi um pouco dessa sua trajetória até hoje? Então eu comecei a me desenvolver muito com o canto, né? A palavra, eu sempre falo que eu nunca fui um músico, porque eu acho que o músico ele é um cara que toca um instrumento, eu nunca toquei um instrumento, toco um pouquinho de gaita, mas nada, né? Eu falo que eu sou um canário, né? Cantor. E ali eu me desenvolvi, eu estudei canto e ali eu comecei a ter bandas, né? O Esfinge foi a primeira banda, dali começou outras bandas, né? O Tridente, que era a segunda banda, que foi vencer, ficou em segundo lugar naquele festival, aí a banda terminou, eu já fui para a tribo de solos, da tribo de solos montei o Censura Livre, o Censura Livre se destacou como uma banda, mas tinha sempre aquela coisa, nossa, banda legal, mas você viu, vocalista. E ali eu resolvi fazer a minha carreira solo. Comecei a tocar em bares, muitos bares, né? Com um repertório galgado ali no rock, no blues, no soul, que era onde eu trilhava melhor. Dali comecei a tocar pessoas como Samuel Rosa, foram meu guitarrista, Haroldo Ferretti tocou comigo, Henrique Portugal, né? Ambos do Skank. Lelo Zanetti, tive uma banda com Lelo também, né? Conheci um grande amigo também, que foi influência musical na minha vida, que foi Alexandre Cabral. Ali eu comecei tocando muito em bares, em boates, em festas. E ali eu comecei a ter um destaque como um cantor de blues. Viajei, comecei a viajar para Rio, festivais de blues, sendo reconhecido por artistas de blues renomados, como André Cristóvão, que é um excelente bluesman, blues etílicos, outras bandas, artistas internacionais. Comecei a abrir shows, abri shows de Rei Charles, no Parque das Mangabeiras, junto com Alexandre Araújo. Eu participei de um festival de blues no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Você considera que você atingiu um patamar que você gostaria de sucesso? O reconhecimento, você era reconhecido por músicos, mas o reconhecimento do público, inclusive a nível nacional. Você considera que você atingiu esse patamar ou existia uma frustração, talvez, por tentar e não chegar lá? A gente sempre quer mais, né? Isso existia de querer sempre mais, 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 mais. E nessa época eu estava muito obcecado por querer viver da arte, né? Eu já tinha um reconhecimento da mídia, eu era um destaque. As pessoas falavam do cantor Bauxita, Bauxita, sabiam da qualidade. Mas eu não conseguia falar pra você que eu tive um boom, né? Como hoje a gente vê bandas milionárias, né? Artistas milionários. Não, não tive isso. Eu fui sempre com muita dificuldade tocando. Tive muito dinheiro, gastei muito dinheiro, recebi muito dinheiro, mas gastei muito também. E gastava com o quê? Ah, gastava com coisas erradas, né? O que são coisas erradas? Bebida, droga, promiscuidade, né? Eu, por um lado, essa vertente aí veio. Veio junto com o sucesso. Vem a soberba, vem a vaidade, vem o ego. Eu nunca me achei uma pessoa de uma beleza incontestável. Eu tinha a voz como um atrativo, né? Sempre foi isso. E até pra namorar foi através da voz. O cantor tá lá em cima do palco, aquela coisa toda. É atração. E aí eu namorei muito, né? Você usava isso? Eu usava isso, usava sim, com certeza. Isso é comum nesse meio? Muito comum, muito comum, muito. É um meio que lida muito com a questão sexual, né? Lida muito com a questão dessa coisa do erótico, né? Do exótico. Então, acaba que isso atrai mesmo. Lida muito com a questão sexual. Obrigado.